Eu nunca vou beijar uma garotinha Mas o que ele não esperava É que ele iria conhecer essa bebê E eles iriam se beijar E a cada beijo ele ficaria mais forte E maior Olha pra mim Até que ele conheceu a mulher Hulk E o beijo deles foi mágico Transformando o Sonic na sua última evolução Assista até o final pra ver Qual evolução é a mais legal A vida triste Eu não tenho ninguém pra beijar A gatinha na escola não quer me dar um beijo Porque ela falou que eu sou azul Ninguém pode me ajudar Quem pode me ajudar Eu desci da montanha Pra ver se eu encontro aquela gatinha E posso falar com ela de novo Quem sabe uma segunda chance ela me dá Quem sabe eu já virei uma insa confiante E eu tenho mais músculos Eu acho que é isso que ela gosta Gatinha Ai que tia lindo Ai que jojão Eu queria tanto fazer uma coisa diferente Algo divertido Mas não tem ninguém pra mim brincar Que saco Olha só Que carro incrível que tá ali Na frente Nossa eu queria tanto ter um carro daquele Que ele é muito lindo É muito lindo Tentente esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que só Para, para, para Nossa você canta muito mal Mas eu fiz uma serenata Abrindo tudo o que tinha no meu coração Você não vai me dar uma chance Nossa eu queria uma companhia Pra me divertir Mas não esse tipo né Que saco Você é muito chato garoto Ai que droga Eu tenho raiva disso Eu queria ser uma mulher Que legal e você não aceita Nossa mas aquele carrão ali É tão incrível Eu sempre quis andar Num carro esportivo Você é a porta trabeca Se eu conseguir ele pra você Você vira minha namorada Ah Você conseguiu o carro daquele Ai como você é engraçado Até parece Ai ai Ainda bem que eu sou burro Eu vou pegar esse carro pra você Gatinha O que que é isso Entra Filho Filho para com isso Filho Sai desse carro Você não pode roubar Meu Deus filho Sai desse carro Ai meu Deus Eu vou pegar vocês Suas crianças malucas Por que que essa criança Foi pegar esse carro Meu pai Ai volta aqui bebê Sonic Você não tem idade pra dirigir Nossa Tá batendo em tudo Criança É que eu sou um bebê Dirigindo papai Eu não alcanço o acelerador Caraca Cuidado bebê Pra onde é que você tá indo Criança Você tem que largar Esse veículo agora Isso não é seu Você não é o dono Papai Mas eu sou o Luís Que quero conseguir Uma namorada E ela falou pra eu roubar Esse carro É melhor você evoluir É melhor você evoluir O carro não vai te levar A lugar algum Filho Ai meu Deus Essa criança Tá muito louca Nossa Me fez bater Sua criança maluca Devolve o carro Nunca Eu sou um ladrão Eu sou um ladrão Você não é ladrão Você é super herói Sonic idiota Se você pegar a rampa Vai dar ruim Porque você vai voando Pra praia Eu não vou entregar Lógico para os ricos Não Caraca Esse moleque Droga Eu não posso perder Ele de vista Ele tá muito veloz Aqui Ai Um minuto Bebê E tem uma garota Dentro do seu carro Com certeza Ela Ela tá comigo Que isso Eu vou te pegar Bebê Ai caramba Ele foi pra praia Ele vai jogar o carro No mar Ele é maluco Ai peraí Peraí Meu Deus Ele vai jogar o carro No mar Jogadinha Oxi Sonic bebê O que você fez Ai eu me machuquei Mas valeu tão a pena Foi o melhor dia Da minha vida Até que você serve Pra ser o meu namoradinho Vem cá Então Namoradinha Vem 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 Ai Que isso Papai Virei forte Musculoso Agora hein papai Sou igual você Filho Você teve o beijo Da evolução Então você se transformou Em um Sonic Poderoso Igual a mim Com certeza papai Agora eu posso conseguir Uma mulher de verdade Porque aquela garota É muito pequena É verdade filho Olha só Você está atrás De uma namorada Então eu acho Que nós podemos Ir atrás De alguma mulher Que seja decente Pra você Vamos indo Vai Tchau Interesseira Tchau Crião Interesseira Agora papai Nós iremos No lugar Onde os garotos Se tornam homens Ah sim Olha só Filho Agora você virou Um adulto E evoluiu E a gente tem que testar Os seus novos Super poderes Filho É verdade papai Onde eu iria Treinar eles Para ali Pra gente parar Pra gente ver Os seus novos Super poderes Isso vai ser épico Deixa eu ver Tenta dar um salto Nossa Filho Você dá um super salto Tenta chegar no telhado Daquela lanchonete ali Vai 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 Nossa filho Você tá demais Testa algum outro Super poder Vamos ver se você Tá super rápido Esse daqui Uou Uou Nossa senhora Você tá super rápido Filho Eu sou a privadinha Skibber Eu vou pegar aquele Sonic Por uma vez Por todas Eu queria saber Ô louco Sonic Você tá usando Papai Você tá usando a espada Sonic Eu vou acabar Vai Meu Deus É o Skibber de Toilet É o Skibber de Toilet Bate nele Filho Teste os seus poderes Acaba com ele Toma Pega ele Pega ele Pega ele Filho Toma Filho Distrai ele Que eu vou tentar atropelar Distrai ele Distrai ele Vai vai Vem Skibber Vem Skibber Vem Skibber Toma Toma Yes yes Toma Skibber Skibber Oh Errou Toma Acaba com ele papai Meu Deus Calma aí filho Calma aí que é difícil Toma Finalmente Acabamos com ele Derrotamos o nosso primeiro inimigo Skibber de Toilet Seu otário Otário Nossa Que incrível Aquele Sonic Que destruiu Acabou com o Skibber de Toilet Isso foi tão incrível Ai eu vou apelar Faz o passeio do Romano Mas aquela Que isso Sonic Oi meu amor Você tá de parabéns Você acabou com esse nojento Eu tinha muita raiva dele E eu acho que eu quero te dar um beijinho Ah com certeza Sai daqui papai Porque quem tá solteiro sou eu Meu Deus Mas ela vai ter que abaixar Abaixa aqui meu amor Olha isso Vem cá vem Meu Deus Meu Deus Meu filho tá beijando a mulher O que? Uou Filho Você virou o Sonic Mecânico Uhul E olha o que eu tenho papai Uma coisa escondida no meu Traje O que? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Um botãozinho que você aperta aqui atrás E faz isso daqui ó Deixa eu apertar Uhul Que incrível Yeah Eu sou Metallico Eu sou um Minho Yeah